Olá, no vídeo de hoje eu vim aqui conversar um trem com vocês. Eu tô cheia de tema pra gravar, tô cheia de assuntos que eu notei, que eu não sei se são assuntos que vocês têm interesse ou não, porque como eu vivo falando aqui, eu já gravei de tudo nesse canal, né gente? Tem tudo quanto é que esse assunto tem aqui nesse canal, então eu já não tenho mais ideia, mas vira e mexe aparece alguma coisa, eu anoto, que eu quero gravar pra vocês, então eu tô com alguns temas anotados pra gravar pra vocês. Mas gente, eu tenho percebido um movimento muito diferente no YouTube. O YouTube cada hora quer uma coisa do pessoal aqui. Teve uma época que o YouTube tava gostando, é difícil né falar o YouTube, o YouTube tava querendo vídeos de crianças, aí criança, criança fazendo bolo, criança fazendo sei lá o que, criança, teve esse movimento do YouTube valorizar e entregar mais vídeos de criança. E aí, depois o YouTube lançou esse trem do Shorts. Shorts são os vídeos curtos, verticais, agora o que vai que o YouTube vai entregar mais é o tal do Shorts. E aí muita gente inclusive ficou revoltada, pessoal que costumava fazer vídeos longos, né? Vídeos de meia hora, de uma hora, falou, mas como que eu vou agora atender as montadas do YouTube fazendo o tal do Shorts? É impossível. Então gente, cada hora o YouTube quer um trem da gente. Agora também... Titi do céu! Pera aí gente, deixa eu ver o que aconteceu com Titi, que tá tentando descer as escadas. Titi vai ficar aqui ó, enquanto Simone fala, né Titi? Porque se Titi ficar na mão de Simone, vai ficar voando, vai ficar igual doido. Mas então, agora eu tenho notado, né? As pessoas têm notado um movimento do YouTube valorizando mais o tal do podcast. Como assim, Brenda? Valorizando mais o podcast? Entregando mais. Entregando mais pras pessoas. E quando eu falo entregando mais, gente, é mostrando mais pras pessoas. Você tá aqui vendo um vídeo e aí na lateral aqui tem uns vídeos sugeridos. E aí o YouTube entrega mais. Isso é a entrega. É o YouTube sugerir mais pras pessoas. E aí, algumas coisas o YouTube simplesmente não está entregando. Vídeos como eu faço aqui, vídeos informativos, vídeos pra esse nicho bem específico, né? De aves. Algumas coisas o YouTube resolveu que não vai entregar. E por outro lado, o YouTube tá entregando muito, por exemplo, podcast. Só que podcast, gente, não é a vibe aqui do canal, né? O povo faz esses podcasts de 4 horas, 3 horas, não sei o que. Pensa bem se eu tenho... Eu não tenho nem o que falar em 3, 4 horas. E eu acredito também que não é o que vocês querem ver aqui, né? Grande parte do público é de criança. Então, as crianças não estão interessadas em podcast. Elas nem têm concentração pra assistir um negócio de 3, 4 horas. Enfim, gente, não tem o que a gente falar, ficar falando aqui nesse tempo todo. Não é a pegada aqui do canal. Eu tô até tentando organizar um podcast, mas eu não sei se ele vai sair. Porém, se acontecer esse podcast, gente, ele vai ser filho único, né? O canal não vai virar um canal de podcast. Mas o que eu tô querendo dizer é, o YouTube agora tá valorizando o tal do shorts, que são os vídeos de 30 segundos, 60 segundos. E o podcast, né? Dois extremos. Podcast, porque trem de 3, 4 horas e o vídeo muito curto. E aí vídeos como os meus aqui, eles caem num limbo. Então, gente, aquilo que eu comecei a falar lá no... Eu tô com vários temas anotados. Coisa que eu quero trazer aqui, que eu quero falar pra vocês. Mas, ao mesmo tempo, é isso que a plataforma quer da gente? Parece que não. E aí, não tô dizendo que eu vou parar de fazer vídeos, não é isso. Mas, eu acho que eu preciso de um tempo pra eu me organizar, né? Ver onde que eu me encaixo dentro disso que o YouTube tá querendo agora, dos YouTubers, né? Onde é que eu... Como que eu vou me reinventar pra caber nesses formatos novos? E eu acho que eu preciso de um tempo pra elaborar isso. Porque, assim, né? Eu ficar vindo aqui... Ah, agora tem vídeo disso, vídeo daquilo outro. Agora, não sei o que, né? Mostrando pra vocês coisas que eu faço, compartilhando coisas com vocês aqui. Como eu disse, parece que não é o que o YouTube tá querendo. Quando o Pituco morreu, no começo de 2020, tem três anos, já há mais de três anos, eu precisei me reinventar. Tipo, o que que eu vou fazer agora? Agora sem o Pituco? Como é que vai ser o canal, né? Eu precisei... Eu precisei me reinventar mesmo, né? Como é que eu vou levar o canal agora? Então, eu acho que eu tô nesse momento agora, de me reinventar novamente, né? Tipo, assim, o que é que eu vou fazer do canal? Como é que vai ser daqui pra frente? Como é que eu quero conduzir o canal, as coisas? Eu tô com um projeto aí, inclusive, me contem aqui abaixo. Eu quero saber duas coisas de vocês. Atenção pra isso. Eu quero saber duas coisas de vocês. Eu quero saber, primeiro, a idade de vocês. Ou se você é criança, adolescente, se você é adulto. Me conte aqui abaixo. Ou a sua idade, ou se você é criança ou adulto. Me dá uma luz aí. Primeiro isso. E segunda coisa, eu tive que pegar o vídeo que eu acabei de gravar, assistir o finalzinho ali, pra lembrar o que eu tava falando, pra ver pra onde tava a minha linha de raciocínio. Então, isso. Quero saber a faixa etária de vocês. E quero saber se vocês têm interesse em uma consultoria. Muita gente tem pedido... Eu sei que tá nessa moda de consultoria. Na verdade, a moda já tá meio que passando, né? Muita gente fazendo consultoria, consultoria... Então, eu quero saber se vocês têm interesse. O que é uma consultoria de uma pessoa que não é veterinária? É isso aqui que eu faço no YouTube, né? São dicas de manejo aí na sua casa. Não é uma consulta. Não vou prescrever medicamento. É uma consultoria. Por isso que é uma consultoria. Porque a gente vai falar do que eu falo aqui, só que mais personalizado, né? Eu vou estar junto com a pessoa e analisar as necessidades dela, o que ela quer saber, o que ela precisa. Porque aqui, gente, nos comentários, muitas vezes a pessoa deixa um comentário, vou ver 10 dias depois, vou ver uma semana depois. E aquilo já não tem sentido. Lógico que tem coisa que a pessoa tem uma dúvida pontual. Então, ela vai lá, Brena, minha calopsita tá fazendo cocô azul, é normal, né? É só aquilo. E outras coisas, a pessoa precisa de um acompanhamento mais de perto. Então, eu tô pensando em montar uma consultoria. E aí, seria eu junto com a pessoa. Essa consultoria seria online. E durante uma hora, né? Com a pessoa, tirando todas as dúvidas da pessoa. Porque eu acho que muita gente gostaria disso. E aí, eu quero colocar também preço acessível. Eu tenho visto, gente, Ah, a minha consultoria, consultoria outro dia de negócio de cabelo, é 485 reais. Ah, é consultoria de não sei o que, de veterinário. Ah, é 500 e não sei quantos reais. Minha consultoria não vai ser nada disso, gente. Eu quero colocar um preço acessível, porque eu quero ajudar as pessoas. Eu quero fazer isso que eu já faço aqui, só que de uma forma mais personalizada. Então, eu vou gastar o meu tempo ali, vou parar o meu tempo durante uma hora pra ficar conversando só com aquela pessoa. Ainda não sei quanto vai custar, como que vai ser, né? Mas, eu tô elaborando tudo isso. Então, me contem se vocês teriam interesse, se vocês acham essa ideia legal ou não. Ou, de repente, né? Se eu tô viajando, ninguém quer isso. E aí, a consultoria também não quer dizer que o canal vai acabar. O negócio que acontece aqui, gente, é que são muitos comentários. Muitas vezes, eu não consigo responder a dúvida de vocês, no prazo que vocês precisam, que vocês gostariam, né? Como eu disse, às vezes eu vou ver sete dias depois, dez dias depois, e já não adianta mais. Então, é só uma forma de deixar as coisas mais personalizadas, resolver a dúvida de vocês ali mais a fundo, conversar com vocês. Muita gente tem muitas dúvidas, né? Eu já, já teve gente, várias vezes acontece isso. A pessoa deixa uma lista de perguntas. Brena, tem algumas dúvidas. Aí, a pessoa numera. Tipo assim, um, tal coisa assim, assim. Dois, tal coisa... E eu não consigo, gente. Não consigo. Se vocês vissem o tanto de comentário que tem pra eu responder, é impossível. Então, assim, pegar um comentário que tem dez dúvidas, nenhum comentário só, é responder aquilo tudo. Então, assim, eu pego a principal e respondo, tal. Enfim, me contem aqui se vocês acham isso uma boa ideia. Eu acho que a ideia é boa e eu acho que vocês vão gostar. Mas eu quero saber de vocês. O YouTube é cheio de trem, gente. Ah, então, assim, ah, eu fiquei mais de não sei quanto tempo sem postar vídeo. Meu canal para de ser relevante. Então, a gente meio que tem uma obrigatoriedade de ficar postando vídeo aqui, alimentando esse negócio aqui igual um tamagotchi, para o YouTube, né, ver que a gente está movimentando o canal e não simplesmente sumir com o canal da gente. Então, gente, eu não sei como eu vou fazer, né? Como eu estou falando para vocês, eu preciso desse tempo para eu me reorganizar. Pode ser que nesse tempo eu fique colocando vídeos nesse tal desse shorts aí para agradar o YouTube, né, para não deixar aqui vazio. Então, pode ser que nesse meio tempo eu fique colocando alguma coisa para manter o tamagotchi aí ativo. Mas eu ainda não sei como que vai ser. Então, assim, eu estou vindo aqui conversar com vocês. É um bate-papo mesmo. É uma conversa franca para dizer, não sei. Não sei como é que vai ser daqui para frente. Não sei nada. Então, me ajudem a pensar nesse tempo. De repente, se vocês tiverem ideias também. Até ideia de vídeo eu aceito, né? Eu tenho um lugar que eu anoto tudo. Enfim, me ajudem com ideias. Me ajudem aguentando meu tempo aí. Não vou sumir. Não é isso, não. Eu estou em outras redes sociais também. Vocês sabem onde me encontrar. E foi isso, gente. O vídeo de hoje é mais esse bate-papo mesmo. Ah! E antes da gente encerrar, eu preciso mostrar para vocês um trem. Olha aqui. A brusinha do pé da pisca. Que vocês vivem pedindo. Brenna, eu quero comprar a camiseta do pé da pisca. Quero comprar. Gente, agora tem uma lojinha. Vou deixar o link aqui abaixo. Porque tem uma lojinha só para vender essas camisetas. Tem ela no preto e no branco. Essa daqui é a que tem a estampa, a foto completa. Só que eu fiz também o pé da pisca recortado. Sem esse fundo. Titi do céu! Olha isso aqui. Titi! Eu fiz a opção também. Olha, saiu até a câmera do lugar. Eu fiz a opção também do pé recortado. Sem esse fundo. Então, está lá para vender. Por enquanto, no dia que eu estou gravando esse vídeo. Só tem a modelagem que é a que eles chamam de camiseta básica, eu acho. Que é uma modelagem que serve homem e serve mulher. Então, vocês confiram as medidas. Tudo certinho lá. Tem as medidas. Pega uma brusinha sua. Mede aí. Mede os trem. Essa daqui, gente. Para vocês terem ideia, essa é a PP. E ela é grande em mim. Por quê? É uma modelagem que é para servir tanto em homem quanto em mulher. Titi, Titi vai para lá. Porque esse mãe está com medo de te cagar na camiseta. Não ouvindo esse mãe? Então, essa aqui. Olha a PP em mim. Tá? Essa é a PP. Só que eu estou aguardando que eles prometeram. Olha. Eles prometeram que eles vão colocar no ar a modelagem Baby Look. A Baby Look para mim fica melhor. A P Baby Look para mim é o ideal. Então, diz que vai sair a Baby Look. Pode ser que quando você está assistindo esse vídeo já tenha a Baby Look lá. De toda forma, eu vou deixar o link aqui. E aí, vocês vão lá dar uma olhada. As camisetas ficaram muito legais. Tem dois modelos só. Mas elas estão arrasando demais. Tem para homem, para mulher. Tem para tudo, gente. Vai lá ver. Mas é isso, gente. Obrigada por assistir. Dessa vez, eu nem pedi para vocês se inscreverem aqui no canal. Mas se inscreve se você está chegando agora. Acho pouco provável que você esteja chegando agora. Titi, posou na câmera. Vem para cá, Titi. Acho pouco provável que você esteja chegando agora. Já que o YouTube mal está entregando os vídeos para os inscritos. Imagina para quem não é inscrito. Então, se você é inscrito, você segue aqui o canal. Se você gosta de mim. Se você quer me dar uma moral, só deixa o seu like aqui. Já está maravilhoso. É isso. Obrigada por assistir. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.